E lá vamos nós de novo falar mais uma vez sobre os NFTs em Ghost Recon Breakpoint. Vamos lá! Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ralph e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os NFTs de Ghost Recon Breakpoint. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o que são esses NFTs e como eles funcionam em Ghost Recon Breakpoint. Então se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo muito que veja para poder entender melhor o assunto, né? Porque nesse vídeo aqui eu vou focar especificamente num outro ponto dessa discussão, que é exatamente o porquê da comunidade Ghost Recon odiar tanto esses NFTs. Então vamos lá! Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. É muito importante que você se inscreva, ok? Se você curte esse tipo de conteúdo que a gente traz aqui, conteúdo sobre jogos táticos e tudo mais, é muito importante que você se inscreva, beleza? Assim você vai estar me ajudando, fazendo o canal crescer mais. Vai estar se ajudando também, porque você não vai perder absolutamente nada sobre esse estilo de jogo, se você curte, né? Aproveita para dar uma olhada também no site da Mira Games, né? Antes de você comprar os seus jogos aí, dá uma passada por lá, compara os preços, que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa interessante por lá, beleza? Então, senhores, desde que a Ubisoft anunciou a chegada desses NFTs em Ghost Recon Breakpoint, que a gente tem visto muita gente reclamando aí na comunidade do jogo, Para quem ainda não sabe, ok? Os NFTs, eles são itens únicos dentro de Ghost Recon Breakpoint, dentro de outros jogos também, mas que agora estão chegando em Ghost Recon Breakpoint. E eles têm um diferencial, porque eles podem ser comercializados entre os próprios jogadores, né? Então, vira uma espécie de mercado paralelo ali, um negócio interessante. Imagine aí você poder usar os seus itens à vontade, né? Você pode usar no jogo, normalmente. E quando você enjoar desses itens, digamos assim, você tem a possibilidade de vender ele. Ele realmente é seu, você pode vender, pode tirar uma grana em cima disso. Enfim, parece ser uma coisa, no mínimo, interessante, na verdade? Pois é, mas tem uma parcela da comunidade que não acha isso. No último dia 13 de janeiro, a Ubisoft postou no Twitter oficial, né? O novo NFT, que seria disponibilizado de forma gratuita. Até agora, esse já foi o quarto NFT que foi disponibilizado, todos eles de forma gratuita. O post foi esse aqui, e como sempre, ele foi bombardeado aí de críticas. Só que aí, a pergunta é a seguinte, por que que isso tá acontecendo? Os NFTs, eles estão sendo entregues de forma gratuita, né? Mas aí, eu penso que mesmo que eles estivessem sendo pagos, eu não entendo o porquê de tantas reclamações, porque eles são só cosméticos, eles não dão vantagem nenhuma na gameplay. É só estética mesmo, vamos combinar que eles nem são assim, tão, sabe? Tão top, né? Digamos assim. Bem mais ou menos assim, né? Então assim, quem não tem interesse, basta não resgatar. Na verdade, não entendo isso. Ninguém tá sendo obrigado a ir lá resgatar. O cara pega se quiser, não vai mudar em absolutamente nada o seu jogo. Então eu acabei pensando em fazer esse vídeo aqui, porque eu recebo realmente muitos comentários com pessoas, não só da comunidade, mas pessoas que estão pensando em comprar o jogo. E uma dúvida que sempre paira aí na mente dessas pessoas é porquê que a comunidade Ghost Recon reclama tanto do jogo, né? Das coisas que acontecem no jogo. E, sinceramente, eu gostaria de ter essa resposta pra poder dar a vocês, mas a verdade é que não existe uma resposta pra isso. Hoje em dia, é assim, né? Se o filme que o cara vai assistir, se ele não tá exatamente como as pessoas imaginavam que ele seria, o cara já corre pro Twitter lá pra reclamar e tudo mais. Se o cara compra um sanduíche, um McLunch feliz, e não vem lá com um brinquedinho que ele queria que viesse, já é motivo pro cara correr ali pra redes sociais pra poder reclamar e tudo mais, detonar, se junta com outras pessoas que também não gostaram e detona a empresa. Enfim, eu já comentei com vocês aqui que, inclusive, existe uma parte, uma pequena parte dessa comunidade que eles sempre reclamam de absolutamente tudo, independente do que a Ubisoft faça, eles sempre vão reclamar. E aqui é importante esclarecer duas coisas, ok? Primeiro que não tem problema nenhum em reclamar. Você pode reclamar à vontade, você tá no seu direito, inclusive, de cliente de reclamar, desde que essa reclamação tenha alguma coerência. Não é verdade? Porque criticar por criticar é hate gratuito. E segundo que as coisas elas precisam ser analisadas caso a caso. Se uma coisa tá ruim, a gente critica, claro. Se uma coisa está boa, a gente elogia. É assim que funciona, sempre pensando em melhorar o jogo, não só pra mim ou pra você, mas pra todos. Não é verdade? O problema é que algumas pessoas, elas apenas criticam, sem critério nenhum. Se o conteúdo é ruim, eles criticam. Se o conteúdo é bom, eles criticam também. É, pois é, não tem lógica, né? Se o conteúdo for perfeito, eu sei que não existe conteúdo perfeito, vai chegar alguém dizendo que todo conteúdo tem algum defeito. É, realmente, eu concordo. Mas mesmo que o conteúdo seja quase perfeito, digamos assim, e esse cara não encontrar absolutamente nenhum defeito pra poder criticar, né? Ele vai lá e ressuscita alguma crítica do passado, alguma coisa antiga. De repente é uma coisa que até já foi resolvida, mas o cara vai lá lembrar disso só pra poder criticar. Ou então faz até pior, né? O conteúdo tá lá, excelente. Todo mundo falando bem do conteúdo. Aí o cara chega e fala, não fez mais que obrigação, tal. Sabe esse tipo de coisa? É de uma desonestidade intelectual absurda, né? A impressão que dá é que essas pessoas, elas não gostam de ver pessoas gostando do jogo. Elas querem que todo mundo odeie o jogo. Se aparece alguém elogiando alguma coisa no jogo, sabe? E ele se sente profundamente agredido. E aí ele precisa ir lá, falar alguma coisa, levantar algum ponto negativo do jogo pra poder fazer um contraponto. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Eu sei que é uma coisa que parece não ter muito sentido, mas é assim que funciona a mente desse pessoal, sabe? Na minha cabeça também não faz sentido nenhum isso. Mas, enfim. Só lembrando que eu não tô aqui passando pano pros erros das desenvolvedoras de jogos. Eu sei que vai ter alguém que vai aparecer aqui e vai dizer, Ah, porque você é um comprado. Ah, porque você tá falando isso porque você recebe jogo da empresa. Ah, porque não é isso, cara. Vocês sabem que não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só tô passando pra vocês aqui uma situação que acontece. Eu tô tentando responder. Como eu disse, eu recebo muitas perguntas com pessoas que não entendem por que tanta gente reclama de tantas coisas dentro do jogo. Então a gente tem que lembrar que sim, a Ubisoft errou em vários pontos com esse jogo. Então muitas das críticas tem fundamento, tem por que desistir. Só que a maior parte delas hoje já não faz o mínimo sentido. Tem gente reclamando hoje de coisas que aconteciam há um ano atrás ou mais. Coisas que nem acontecem mais no jogo. Muitas vezes existem pessoas que nem estão mais jogando o jogo, já pararam de jogar. E ainda assim continuam criticando coisas que ele nem conhece. Na verdade, porque como ele já parou de jogar, ele nem sabe que aquilo já foi resolvido. Enfim. Então fica assim. As empresas não só podem, como devem ser criticadas quando erram. Mas seja uma pessoa sensata. Elogie quando tiver que elogiar também. Até porque as pessoas que estão por trás do projeto são pessoas igual a mim, a você e tal. E eles estão tentando fazer o melhor trabalho possível. Então ninguém consegue fazer o melhor trabalho possível quando só é criticado por tudo. Se o cara fez merda, critique. Se o cara acertou, dê o crédito também. Vai lá e elogie o trabalho do cara e tal. E é assim que funciona. A gente vai tentando achar o equilíbrio dentro disso aí. E principalmente, o principal de tudo aqui. Procure entender as coisas antes de dar alguma opinião por aí nas redes sociais. Eu tenho lido cada barbaridade sobre esses NFTs aqui em Ghost Recon Breakpoint. Que sinceramente é de sangrar os olhos. Tem gente dizendo que todos os itens do jogo vão virar NFT agora. Depois que começaram a colocar alguns aí. Tem gente dizendo que a Ubisoft está querendo sequestrar os computadores. Para poder minerar Bitcoin e tal. E ganhar muito dinheiro, as nossas custas e tudo mais. Tem gente dizendo que agora a gente vai ter que comprar o jogo. E vai ter que comprar cada item do jogo separadamente. Porque cada um vai ser um NFT diferente. Cara, tem umas coisas que... Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, sinceramente. E aí perceba que a maior parte dessas pessoas que criticam tudo. Elas só fazem isso para poder gerar tumulto mesmo nos grupos. Nos grupos de WhatsApp. Nos vídeos do YouTube. Nos posts no Facebook. Se esse pessoal que reclama tanto. Se eles realmente tivessem a intenção de ajudar o jogo a melhorar. O jogo como um todo. Eles fariam essas reclamações nos locais certos. Nos fóruns oficiais, por exemplo. Mas não. Eles ficam só reclamando ali. Nos grupos. Em todo lugar que eles encontram. Geralmente quando eles encontram posts com alguém falando algo de positivo no jogo. Relembrando o que eu falei agora há pouco. E aí o mais engraçado de tudo. É que por incrível que pareça. Essas pessoas que reclamam de tudo. Elas são uma minoria. Realmente são um grupo bem pequeno. Mas eles são organizados. Eles são engajados e tal. E isso passa a impressão de que são muito mais pessoas. Já perceberam? O conselho que eu posso dar a vocês aqui. É que ignorem essas pessoas. Beleza? Até porque elas se alimentam. Né? Dessas discussões na internet. Com certeza essas pessoas. Elas não tem nada melhor para fazer na vida. A única coisa que elas tem para fazer. É realmente criar esse atrito nas redes sociais. Para poder a vida ser um pouco mais interessante. Não sei. E é importante lembrar também. Que isso não acontece só na comunidade do Ghost Recon. Por isso que eu falei que hoje em dia. É um perfil meio que existe aí em todas as comunidades. Não só de jogos. Mas de filmes. De livros. Em todo lugar você encontra esse tipo de gente. E aí eles vivem nessa. Ficam cutucando as pessoas. Na esperança de que alguém dê alguma atenção. Ao que eles estão escrevendo ali. Que responda os comentários ali cheio de ódio deles. E que faça a discussão se tornar algo maior. Esse é o objetivo deles. Então deixa lá. Dá bola não. Beleza? Que satisfação. Aspera. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre isso. Se vocês já se depararam aí com esse tipo de gente. Com certeza vocês já devem ter encontrado alguns aí. Principalmente se você já comentou alguma coisa positiva. Sobre qualquer que seja o tema. Então deixa aí seus comentários. O que é que você acha sobre isso. Beleza? Me segue aí nas redes sociais. Para poder ficar por dentro de absolutamente tudo. Sobre os jogos de tiro tático. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão.